A Procuradoria-Geral de Justiça está em contato com os outros procuradores-gerais, coordenando uma ação conjunta do Ministério Público Brasileiro para a preservação do Estado Democrático de Direito. Aqui no Paraná, o Ministério Público, também em contato com as demais autoridades do Estado, está atuando no sentido de preservação da paz e da ordem social. Não há dúvida, o povo brasileiro é um povo pacífico e, portanto, as instituições do sistema de justiça, tranquilizo assim a sociedade, estarão atentas contra todas as intolerâncias que possam conturbar movimentos, que possam conspirar contra a normalidade social. Portanto, fiquem tranquilos que o Ministério Público estará cumprindo seu papel e as autoridades do Estado do Paraná também, dentro da normalidade republicana, cumprindo o Ministério Público sua função constitucional, que é a defesa do regime democrático e da ordem jurídica.